E aí, amigas e amigos, tudo bem por aí? Voltei aqui pra mais um vídeo. E hoje o vídeo é pedido de uma querida escrita, vou deixar o comentário dela aqui pra vocês, faz tempo que ela me pediu esse vídeo, é a Júlia, e daí hoje eu decidi gravar. Gente, começando mais uma semana, né, hoje segunda-feira, o vídeo quase aí que sendo gravado em tempo real, e que a nossa semana seja abençoada. Então, vou começar aqui falando de alguns perfumes, vou começar por perfumes do Boticário, e lembrando que ela pediu que fossem perfumes sedutores nacionais, então aqui estão só os nacionais, vou colocar aí pra vocês, o primeiro que eu vou falar um pouquinho sobre ele é o Crazy Choice, e sim, é um perfumão. É uma fragrância que você precisa gostar da nota de patchouli, porque aqui ela tá bem evidente, bem terrosa, também tem nota de mel aqui, então ele é um perfume que traz uma sensualidade, não é um perfume pra qualquer estação, não é pra qualquer momento, é um perfume pra ser usado mais no frio. Pode ser que você, assim, não tenha essa intolerância, consiga usar esse perfume no calor, mas eu não consigo, pra mim ele é um perfume de usar no frio, de usar à noite, ele tem um patchouli, como eu falei pra vocês, é bastante forte, né, tem bastante mel também, outras notas potentes, então, como por ser um perfume forte, acaba sendo um perfume que eu prefiro usar, um dia que tá mais frio, e até mesmo à noite, mas sim, é um perfume super sedutor, e ele não poderia faltar aqui, quando eu fui pegar perfumes do Boticário, eu falei, esse aqui não pode faltar na seleção. E o segundo perfume do Boticário é o Glamour Fever, que é um dos meus preferidos aí da marca inteira, né, em tudo que o Boticário já lançou, esse é um dos meus perfumes preferidos do Boticário. Ele e o tradicional ficam ali bem empatados, até porque eles são completamente opostos, o Glamour tradicional traz um frescor levemente adocicado, mas é um perfume mais fresco, uma vibe mais princesa, mais primavera-verão, enquanto a partida vem aí o Glamour Fever, é um perfume perfumão de mulherão, super sedutor, ele tem uma nota aqui que é de canela, algo me remete também como se fosse um cacau, mas não tem cacau nas notas, só assim quando você sente uma leve lembrança, tem uma orquídea que eu acho que se chama Pink Leopate, se eu não me engano, então assim, perfume bem carregado, bem intenso, bem sedutor, pra quem gosta de chamar atenção, esse aqui é um perfume perfeito pra isso. E ainda falando de o Boticário, aqui tá o Glamour Midnight, e é um perfume que foi lançado o último Glamour da linha, na verdade. Com esse líquido azul, que parece que o Boticário aproveitou esse corante aí, colocou em várias, várias, é, tanto hidratante como perfumes da marca, e vou falar uma curiosidade pra vocês. Hoje eu já tava usando esse perfume, minha mãe me assiste aí, capaz daqui a pouco ela aparecer e comentar. Eu tava usando esse perfume, inclusive é o meu perfume do dia, e daí eu entrei no carro, minha mãe tinha vindo vir buscar, e do lado da minha casa, aqui bem ao lado mesmo, tem uma padaria. Aí quando eu entrei no carro, minha mãe falou assim, nossa, devem estar fazendo algum doce ali na padaria. Eu vi sozinha atrás, assim, no banco de trás, porque eu sabia que o cheiro que ela estava sentindo de doce é o perfume que eu estava usando. Sim, é um perfume muito doce, porém eu não sinto um doce de sobremesa nele, minha mãe sentiu. A minha mãe não gosta de perfumes muito doces, minha mãe gosta mais de perfumes florais, frescos, acho que por isso ela sentiu esse perfume muito doce, e ela achou que era alguma coisa que tava sendo feita ali, né, na padaria. E daí é um perfume assim, como eu falei pra vocês, doce, né, um perfume sedutor, chama muito a atenção, tem nota de ameixa, ele tem cacau, tem âmbar, tem patchouli. Algumas pessoas eu já ouvi dizerem que sentem a nota de coco, na pirâmide olfativa que eu peguei lá no Fragrante, não tem a nota de coco, e eu ainda bem que eu não sinto, porque se ela tivesse aqui também eu não estou sentindo, tá tudo certo. Eu não gosto da nota de coco, são poucos perfumes que eu tenho e que acabam me agradando. Então, quando tem coco, eu sempre prefiro, né, experimentar antes do que comprar. Tô com a canetinha, mas quando acabar eu vou pegar o frasco, então Glamour Midnight também é um perfume super sedutor. E aí, passando para a Natura, eu trouxe o Luna Confirante, que aí o nome dele já diz tudo. É um perfumão também, na minha pele tem uma fixação, uma performance excelente. Ele dura o dia inteiro. Quando eu quero me sentir assim, extremamente perfumada, posso apostar nesse perfume. Também poderia trazer o Luna Absoluta, como também o Luna Valentia. Temos o Luna Ruby, inclusive vou colocar aqui do lado de uma vez, já que eu já falei o nome dele. Outro perfume da Natura, inclusive são da mesma linha. Tem um frasco diferente, porque a gente sabe que esses menorzinhos aqui, eles são ou de parfum. Então, falando um pouquinho aí para vocês do Luna Confirante, é um perfume que é um misto de rosas e patchouli, com patchouli aqui também bem forte, tem a nota de pimenta rosa, perfume intenso, marcante e muito sedutor. E aí também temos o Luna Ruby, que assim, é perfumão mesmo. Isso aqui gruda, uma gota disso aqui gruda. Já contei para vocês que uma vez, fazia um tempo que eu não usava, então eu dei uma borrifada aqui na cortina do quarto dos perfumes, uma borrifada assim só para relembrar o cheiro e ficou dias e dias aqui. É um perfume bem aromático, ele traz bastante notas, assim, incensadas, é uma mistura mesmo de notas incensadas, tem bastante pimentas, né? Então, assim, ao mesmo tempo que ele é aromático, né? Ele traz também essas notas incensadas. Então, assim, perfume super forte, não agrada qualquer olfato. É um perfume difícil? Sim, é um perfume difícil. Mas não posso dizer para vocês que Luna Ruby não seja um perfume também com essa pegada, de ser perfume sedutor. E mais um perfume da Natura é o Ilia Secreto. Inclusive, olhando para ele agora, eu estou vendo há quanto tempo que eu não uso esse perfume. E, gente, acaba mesmo que está no esquecimento, quando a gente tem muitas fragrâncias. Eu vou até colocar para usar ele nessa semana. Mas é um perfume que, para mim, tem um cheiro de uva. Mas, assim, não é uma uva natural, não é uma uva artificial, tipo suco de uva, não é isso não. A pegada de uva aqui que eu sinto é o cheiro de vinho. Não é nem a uva em si, é como se fosse um vinho, sabe? Um vinho bem forte. Essa é a pegada que eu sinto nesse perfume. Um perfume também que é doce e que é sedutor, que também não poderia faltar aqui nessa seleção. Ótimo desempenho, fixação, projeção. Perfume maravilhoso também. E esse é da Natura. E mais um que eu trouxe aqui para vocês. Esse é da We Pink. Eu queria trazer um perfume da marca. E daí, eu peguei o Obsessy de perfumão, gente. Olha, esse aqui você precisa gostar de perfume forte também. E querer chamar a atenção, tá? A marca não diz que ele é inspirado, mas a gente que testa muita coisa acaba sentindo as semelhanças entre as fragrâncias. E a galera aí fala que ele parece com o Scandal by Night, se eu não me engano. Mas eu sinto ele mesmo parecido com o Scandal, que é o que eu tenho aqui. Inclusive, também é contratipo o que eu tenho. Esse aqui é da Brand Collection. Esse aqui é um Dream Brand Collection. E daí, ele é bem parecido. Só que a diferença, né, desse que eu mostrei pra vocês para o Obsessy de E, que ele é muito forte, muito marcante, fixa demais. E é um cheiro de mel. É mel toda a vida ali, bem gostoso. Perfume sedutor. Pra quem quer chamar a atenção, pode apostar nesse aqui também. E mais um perfume super sedutor que eu trouxe aqui é da Eudora. Esse é o Kiss Me Now. Perfume aqui que é muito querido por mim, por conta de uma nota que tem aqui de maçã do amor. Fazia muito tempo que eu queria sentir essa nota nos perfumes. Comprei diversos perfumes que ali se propõem ter a nota. E, gente, não é que eles não tenham. Eu que não conseguia realmente sentir. O que acontece nesse daqui? Muitas pessoas compraram e nem todas sentem essa nota de maçã do amor. Eu fico muito feliz de conseguir sentir, tá? Ele, pra mim, é muito maravilhoso. E sim, é um perfume muito doce. Ele é sensual. Com essas notas que ele traz, frutas vermelhas, essa baunilha, ele é bem forte. E você imagina quando você sente o cheiro ali da cauda mesmo, da maçã do amor, aquela cauda sendo feita. Aquele cheiro é muito bom e a gente encontra aqui. Infelizmente, eu não posso garantir que você vai sentir. Mas tudo que eu busquei de cheiro de maçã do amor, ainda bem que eu consegui sentir no Kisminal. Ele é um perfume, como eu falei pra vocês, da Eudora. E ele não poderia faltar nessa seleção. E o último perfume da seleção, eu peguei aqui o Errug da Eudora. Que perfume maravilhoso também. Ele lembra esse perfume aqui, que é o Si, tá? Porém, o Si, esse aqui, o original, é uma miniatura. Mas ele não tem tanta fixação e boa performance na minha pele. O meu contratipo, o preferido da vida dele, é o da In The Box. Infelizmente, caiu e quebrou. Mas ainda vou comprar outra. Tô aí, né? Olhando promoção, porque não vou pagar o preço cheio. Ele é maravilhoso, ele é perfeito. E daí vem o Errug, que também é muito, muito bom. Esse perfume na minha pele também tem o desempenho melhor do que o do Si. E ele acaba sendo um pouquinho mais forte ainda que ele. E também traz umas notas aqui de maçã deliciosa, gente. É um perfume muito bom. Eu acho ele muito sedutor. Não acho que ele seja um perfume pra qualquer ocasião. Ou acha que esse perfume é muito bom pra um encontro. É lógico, a gente vai usar o perfume a hora que quiser. Mas assim, eu não vejo como um perfume pra ir trabalhar, alguma coisa assim. Eu acho que é mais um perfume pra encontros, né? E já traz essa proposta mesmo de sensualidade. Ou pra você usar pra você mesmo, né? Porque de repente, naquele dia, você vai ter um encontro contigo mesmo e tá tudo certo. Então, esse foi o meu vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo!